Música Sobre o trono do céu Digno Digno ao Cordeiro Aqui no mundo Santo, Santo Ele é Um novo trono Um novo trono Com que se senta Sobre o trono E o céu Você foi de declaração Santo, Santo, Santo Deus todo Poderoso Que era E era A divina Com a criação Eu canto Com o olhos do rei do céu És tudo para mim Que eu te Amorarei É A igreja A igreja Está vestido No ar Amém. 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 Amém.